Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Tráfico de drogas, vício, um problema de saúde e ao mesmo tempo de segurança pública. Políticas de repressão e prevenção são as armas usadas no combate quase sistemático por autoridades e organizações não governamentais. E nesta luta, não há exclusividade. A preocupação é mundial. O Brasil começou a se preocupar com esse problema no início do século passado. O panorama passou a mudar em 1912, depois da Convenção Internacional do Ópio, em Haia, na Holanda. Antes disso, aqui no Brasil, não havia qualquer controle, campanha ou até mesmo uma legislação que amparasse ou tratasse o dependente. A história das drogas confunde-se com a própria história da existência do homem. Há registros do consumo dessas substâncias em diversas civilizações. Desde que a humanidade existe, as pessoas usam drogas pelas mais diversas razões. Sejam para se divertir, sejam em contextos religiosos, sejam em contextos medicinais. Então, a humanidade sempre usou e sempre usará drogas. No Brasil, o primeiro registro está associado aos índios, que, conforme relatos históricos, descobriram plantas com substâncias tóxicas e as utilizavam em manifestações religiosas, rituais diversos e confraternizações. A maconha é conhecida como a primeira droga que chegou ao país, trazida por escravos angolanos que vinham nas caravanas portuguesas durante a colonização. Até 1905, existia no Brasil o cigarro índios. Era maconha com tabaco. Na caixa, um aviso curioso. Servem para combater asma, insônia e catarros. Até o começo do século XX, o Brasil não tinha um controle estatal sobre as drogas, que eram toleradas e usadas em prostíbulos, frequentados por jovens das classes média e alta, filhos da oligarquia da República Velha. No início da década de 20, depois de ter se comprometido na reunião de Aya, em 1912, o Brasil começou efetivamente um controle das drogas. Os Estados Unidos chamou essa conferência e eles começaram, então, a estabelecer proibições com relação à comercialização e ao uso dessas substâncias. Então, a gente costuma dizer que essa conferência do ópio de 1912, liderada pelos Estados Unidos, foi a base do proibicionismo. Seguindo a onda mundial, em 1921, surge a primeira lei restritiva na utilização do ópio, mofina, heroína e cocaína no Brasil. Passível de punição para todo tipo de utilização que não seguisse recomendações médicas. A maconha foi proibida a partir de 1930 e, em 1933, ocorreram as primeiras prisões do país por uso da droga na cidade do Rio de Janeiro. Em 1940, o Código Penal confirmou a opção do Brasil de não criminalizar o consumo. E aí, em 1940, a gente tem o Código Penal brasileiro e, aí, com a ditadura militar, aí a coisa, assim, endureceu de vez, né, a gente pode dizer, com relação ao tema drogas. Então, assim, historicamente, no Brasil e associado às políticas internacionais, né, que, então, a gente teve ditadura militar em 1964 no Brasil, em 1970, os Estados Unidos, então, declaram a guerra às drogas, colocando as drogas como o inimigo número um da maior potência mundial. Então, criou-se, assim, internacionalmente, mundialmente, a ideia de que quem consome drogas e quem comercializa drogas são pessoas de uma outra espécie. E aí, qual que é a resposta legislativa? É a busca de tentar confortar ou acomodar demandas sociais por meio de uma legislação, por meio de uma regulação. E aí, a resposta que a legislação nos traz é, bom, já que esse é um grande temor, a gente precisa endurecer ou a gente precisa colocar uma... precisa regular isso de um jeito que responda a essa demanda. E qual que é a demanda? De que as pessoas não querem que as pessoas usem drogas ou comercializem drogas. Em 1976, surge a Lei 6.368, que trouxe duras penas não só para o traficante. O usuário também passou a ser punido com pena restritiva de liberdade, ou seja, o dependente teria que ser preso e, se condenado, cumprir pena na cadeia. A Lei de 76, né, as passadas, elas viam o usuário como um criminoso, né? Tanto que a norma de 76, a 6.368, ela prevê uma pena de seis meses a dois anos para o usuário, né? E maior para o traficante de três a dez anos. Ocorre que, com o passar, essa foi uma norma que durou mais de 20 anos, né? Começou a se ver o dependente como uma pessoa que carece de tratamento, como um doente, como uma vítima e não como um criminoso. Finalmente, a Constituição de 1988 determinou que o tráfico de drogas é crime inafiançável e sem anistia. Em seguida, a Lei de Crimes Edondos de 90 proibiu o indulto e a liberdade provisória e dobrou os prazos processuais, com o objetivo de aumentar a duração da prisão provisória. Em 2002, um marco. Uma lei introduz a justiça terapêutica. E a partir daí, o usuário que até então, desde o... Até 2002, ele era tratado como um criminoso, né? E muda o foco, ele passa a ser tratado como uma vítima do sistema. Então, essa foi a grande importância, né? Que começou a mudar o entendimento, né? E vendo ele como vítima da violência estrutural, que nós sabemos que ele carece de tratamento, né? Ao invés de puni-lo com pena de reclusão, o dependente, a gente oferece a ele tratamento, né? Foi dado o primeiro passo para um enfrentamento ao tráfico lá na ponta. O usuário deixou de ser reprimido e passou a ser um caso de saúde pública. Era o início de uma cultura que tomaria corpo alguns anos depois. Em 2002, começa a haver uma mudança, né? De não ver mais o usuário como um criminoso. Em 2006, vem uma norma mais bem elaborada. Que foi exatamente essa questão de ver o usuário como uma pessoa que necessita de tratamento. E da ênfase que foi dada em 2002, que foi introduzida no sistema, a justiça terapêutica. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma nova legislação diante de um problema crônico. A lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, separou o joio do trigo e diferenciou usuários, traficantes e dependentes. Também impulsionou a mobilização de todos no combate contra o narcotráfico, incluindo setores do judiciário. O Superior Tribunal de Justiça vem contribuindo com decisões e entendimentos para uniformizar a lei federal. Pesquisas mostram que no Brasil, uma a cada 100 mortes entre adultos é decorrente do uso de drogas ilícitas. Para ajudar a reduzir esta estatística e combater o tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça se engajou nesta luta. E desde 1999, realiza a Semana Nacional Antidrogas. O Superior Tribunal de Justiça tem tratado como o tráfico de drogas como um mal da civilização. Na medida em que o tráfico de drogas interfere especialmente na saúde pública, em primeiro lugar, interfere, tornando vítimas uma série de jovens, uma série de pessoas que, por questões psicológicas, financeiras, por mais variados motivos, procuram nas drogas encontrar a sua própria existência. E, efetivamente, isso faz com que o Superior Tribunal de Justiça seja um guardião da lei federal, um guardião de combater o tráfico de drogas para evitar os prejuízos à saúde, mas os prejuízos à sociedade como um todo, no que diz respeito à lavagem de dinheiro, à corrupção e tantos outros crimes que derivam do tráfico de drogas. O STJ atua ainda no combate ao narcotráfico por meio de decisões acerca da Lei nº 11.243, de 2006, conhecida como a Lei Antidrogas. O que acontece com a norma de 2006 é que ela é mais bem elaborada, ela prevê mais, ela foi uma norma muito mais estudada, né, que pelos, pelos, é, antes dela entrar em vigor, que ela não foi feita rápida como a 10.409, que depois sofreu várias críticas por parte da doutrina. A lei diferencia usuários, dependentes e traficantes. Os primeiros são vistos como indivíduos que precisam de proteção e integração à sociedade. Para eles, a lei estabelece atividades de prevenção e reinserção social, assim como penas mais leves, que não incluem a prisão. Já no artigo 40, a lei prevê que as penas para o tráfico de drogas serão aumentadas de um sexto a dois terços quando se tratar de tráfico internacional ou interestadual, quando for praticado com o uso de violência ou envolver ou visar a atingir criança ou adolescente. O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, ele usa três terminologias, né? Uma para aquela pessoa que experimenta a droga, tem um contato, mas para ela não foi uma experiência boa e ela perde logo em seguida o interesse, né? Existe o usuário ocasional, que é aquele usuário que usa, utiliza a droga, mas ele sabe, ele não perde o senso de responsabilidade, né? Ele utiliza esporadicamente e também nós temos o usuário dependente. Esse é realmente um problema de saúde pública, que é aquela pessoa que já perdeu o senso, que vive em prol das drogas, né? Mas o caminho que leva à dependência total das drogas é geralmente o mesmo. Passei 31 dias na rua, né? Onde aumentei o consumo mais do álcool, nem tanto das outras drogas em lista, mas diariamente mesmo do álcool. Em casos de dependência de drogas, os finais das histórias também se confundem. Fui casado nove anos, me separei já tem quase dois anos, Tinha emprego, só que meu emprego eu perdi uns três meses antes de eu ir para a rua. Discussão com minha mãe, brigas mesmo bem agressivas no tom de voz. Márcio ficou quase 20 anos dependente do álcool e de outras drogas ilícitas. Atualmente faz tratamento em uma ONG de Brasília. Para ele, ter dado o primeiro passo foi fundamental. Não é garantia que eu vou sair daqui curado, mas eu vou ter uma arma, umas armas poderosas para chegar na sociedade e poder usá-las, voltar a ter minha vida social sem o uso da droga, né? Então, para mim, além de salvar a minha vida, está me ajudando muito. Em 2016, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas completa 10 anos. Apesar dos avanços, novos problemas surgiram. A fragilidade do controle do tráfico internacional é um deles. As fronteiras ainda estão expostas, um cenário que desafia as autoridades. Nossas fronteiras são muito mal vigiadas. Há poucos policiais, há pouca presença das forças armadas, seja do Exército, seja da Marinha, nas regiões fluviais. Nós não temos equipamentos necessários para o trabalho policial, como lanchas ou como veículos aéreos não tripulados, os chamados drones, para o policiamento nessas áreas extensas, que são cobertas por florestas densas ou cortadas por rios. E que não tem nenhuma população e muitas vezes são dominadas por organizações criminosas, brasileiras e estrangeiras. Na Câmara dos Deputados, uma comissão discute, elabora e acompanha ações de combate às drogas no Brasil. A questão das fronteiras também preocupa os parlamentares. Não é o correto você colocar, sair combatendo a droga na distribuição. Você tem que combater a droga na origem. E para combater a droga na origem, você tem que ter acordos internacionais ou financiar as populações da Bolívia, da Colômbia, as mais pobres, e combater a droga no plantio, porque nós somos um país fronteiriço. Não vai adiantar colocar todos os nossos policiais nas fronteiras ou tentar continuar essa briga de gato e rato no combate às drogas. Nós falimos. O modelo está errado. A regulamentação da internação compulsória e a necessidade de se estabelecer qual distância entre o usuário e o pequeno traficante também são temas que provocam discussão. As pessoas dizem, né, olha, que a internação não é a solução. Mas o que é a solução, então? Nós já experimentamos a internação compulsória? Nós temos os locais adequados para tratar essas pessoas? Não, nós não temos. Hoje, você pega algumas instituições, igrejas, que fazem esse trabalho de internação, mas eles não têm o profissionalismo. Você precisaria fazer isso com assistentes sociais, com psicólogos, com advogados, com a efetiva, como está na lei realmente, para você fazer a recuperação da pessoa. Não temos que manter o usuário atrás das grades, mas nós temos que interná-lo. A política pública de saúde pública para tratamento vem evoluindo de uma forma bastante satisfatória. Agora, o que nós temos que discutir urgentemente é a política de drogas em si com vistas a uma regulação do Estado com relação a esse tema. Porque a partir do momento que o Estado joga na vala da proibição, ele coloca lá e ele não se responsabiliza pelas diferentes relações que as pessoas têm com as drogas. O tráfico de drogas é considerado crime hediondo. No entanto, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal tirou o caráter hediondo do réu primário que for enquadrado neste crime. A decisão surpreendeu os juristas de todo o país. Quanto mais existe um abrandamento das normas, maior aumenta o tráfico, e também, principalmente, os usuários. Enquanto o usuário ainda era punido pelo uso de drogas, nós tínhamos um controle maior. Para o deputado Valdir, a lei sobre drogas foi boa para a época em que foi aprovada. Uma década depois, se mostra ultrapassada. Ele faz duras críticas e é taxativo. É necessária uma nova regulamentação. Foi a partir dessa lei que se esparramou no Brasil as cracolândias incontroláveis. Na verdade, nós nunca combatemos certo. Não é o correto você colocar, sair combatendo a droga na distribuição. Você tem que combater a droga na origem. Esse é um tema que não é um tema exclusivamente do direito. Não é um tema do mundo dos juízes, dos membros do Ministério Público ou dos policiais. É um tema que exige o aporte de outras ciências, como a medicina, especialmente a psiquiatria, as ciências sociais e também a economia, porque a elevada complexidade desse fenômeno seguramente não será resolvida apenas com um enfoque disciplinar. É necessário uma visão multidisciplinar e um esforço coletivo dos povos do mundo para encontrar uma solução que seja adequada tanto do ponto de vista da sociedade quanto das liberdades públicas. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo, assim, o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A prevenção começa cedo e dentro das escolas. Na rota contrária ao tráfico, a educação vem sendo uma arma poderosa. A esperança está nas novas gerações. No entanto, a polêmica ainda é a descriminalização das drogas. Uma discussão que está na sociedade, no meio jurídico e que divide opiniões. Depois da lei, as principais drogas usadas no Brasil continuam sendo maconha, cocaína, crack e as sintéticas LSD e êxtase. Mas qual o perfil deste usuário? O uso diminuiu com a lei ou na prática não houve mudanças? O uso de drogas ilícitas tem se mantido estável no mundo nos últimos anos, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Mas o controle está sob ameaça por causa do aumento da oferta e do surgimento de novas rotas do tráfico. E o Brasil está no centro dessa discussão. Para se ter uma ideia, 20% dos consumidores totais de cocaína no mundo moram aqui. Aproximadamente 6 milhões de brasileiros são dependentes químicos. o equivalente a 3% da população geral. O consumo de maconha foi o que mais cresceu no país. Já o de cocaína dobrou em menos de 10 anos, principalmente nas regiões mais ricas. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, utilizados pela pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, 2,6 milhões de brasileiros são usuários de crack e cocaína, sendo metade deles dependente. Deste total, 78% inalam. 22% fumam em forma de crack ou oxi, uma droga derivada do crack. E 5% consomem apenas pelos cachimbos. O estudo mostra ainda que, do total de usuários, 1 milhão e 400 mil, no Brasil, cerca de 46% são moradores da região sudeste e 27% residem no nordeste. No ranking de regiões, o norte aparece em terceiro lugar com 10%, empatado com o centro-oeste. O sul, com 7% de concentração, está em último lugar. De acordo com especialistas, não existe um perfil único dos usuários de drogas. As características pessoais e a história de vida podem ser muito semelhantes às de qualquer indivíduo. Depois da lei, retirar das ruas a pessoa que faz uso de drogas deixou de ser a solução. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a ideia de que colocar o usuário na cadeia não ajudaria a resolver os problemas das drogas no país. Por conta disso, os ministros consolidaram jurisprudência no sentido de que a lei de drogas não promoveu a descriminalização, mas apenas a despenalização da conduta de porte de drogas para consumo próprio. Em relação àqueles que são vítimas, a lei despenalizou o tipo penal. Como? Retirou a segregação para o usuário, para aquele que porta, que não seria traficante, mas vítima do sistema, e em substituição aplicou medidas sócio-educativas, medidas de prestação de serviços a comunidades. Por isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz, a lei de 2006 não descriminalizou o porte, o uso do tráfico, mas despenalizou, mas despenalizou, retirou o caráter punitivo dos demais crimes, fazendo, dando a pena um caráter pedagógico ou de assistência à saúde, ou de assistência à compreensão do mundo em que a pessoa está inserida. Com o usuário independente sendo considerados um problema de saúde pública, uma nova cultura de combate foi estabelecida. O tratamento também mudou. Este incentivo alcançou inúmeras pessoas que, por meio de um tratamento diferenciado, conseguiram se livrar das drogas. Henrique foi uma dessas pessoas. Depois de se tratar, decidiu criar a própria ONG. A Salvia C, ela nasceu do meu problema pessoal com drogas. Eu queria parar de usar e vi durante um processo terapêutico que a melhor forma de eu alcançar a minha sobriedade seria ajudando o meu próximo. Eu fiz um tratamento numa comunidade terapêutica em Brasília e na conclusão desse tratamento eu comecei a trabalhar nela mesmo. Eu já me via trabalhando e acreditava que eu não iria fazer mais nada na vida e continuo acreditando. Fazer valer o direito de cada cidadão. Para Henrique, esse é o papel das leis que tentam acabar com os danos causados pelo uso de drogas. O dependente químico vive um estigma de ficar paralelo à sociedade. É muito fácil a pessoa se tornar dependente químico se o Estado não prover a ela educação, saúde, saneamento básico, o mínimo que consta na nossa Constituição Federal. Então, se só tem crime, se só tem violência nos bairros pobres, se só tem aquilo e a pessoa não tem um direcionamento por conta do preconceito, com certeza ela vai para o viés da dependência e do tráfico. Além da lei, é preciso que haja educação. nós não vamos conseguir resolver um problema de saúde pela lei. Isso tem que ser trabalhado desde muito cedo. Que tipo de vida que você quer ter? Você quer ser uma pessoa que fica numa cracolândia, que não trabalha, que não estuda, que não tem nenhum tipo de suporte mais familiar porque não aceita, porque não vai para casa, você não tem onde dormir, dorme na rua, se prostitui, quer dizer, nenhuma criança vai querer ser um drogadito quando for adulto. Mas ele acha inocente o uso da maconha, ele acha que não vai ter problema de usar o LSD ou que se ele provar a cocaína, se ele tirar. Aquilo ali pode ser a primeira de uma série. Então, eu acho que dentro do ponto de vista de saúde, a educação em saúde é o próximo passo. Educação preventiva. Esse é o papel do Programa Educacional de Resistência às Drogas oferecido desde 1992 pela Polícia Militar e desenvolvido em escolas públicas e particulares de todo o país. O ProERD é um programa pedagogicamente estruturado em lições e com uma linguagem acessível às faixas etárias a que se destina. Nessa escola pública em Brasília, quem aplica o programa é um instrutor da PM, o primeiro sargento Ricardo Mariano. Hoje, nós iremos começar o programa ProERD, que tem uma atividade final educacional para que você possa resistir ao quê? Às drogas. Então, esse é o programa que nós iremos trabalhar. A ideia aqui é desenvolver ações de prevenção que possam diminuir os índices de violência registrados dentro da escola mesmo, estabelecendo o convívio social dos estudantes com noções de cidadania e atividades que elevem a autoestima deles. Ele está dizendo assim, quais são as minhas escolhas? Quais são as suas escolhas? Então, nós precisamos nos organizar, não é isso? 750 mil alunos já foram formados desde o início do programa no Brasil. Agora, Marcos sabe os danos que as drogas podem causar. Se eu for tomar um caminho na vida, nunca eu devo fumar droga por causa que só vai fazer um próprio mal para mim e associações ao meu redor. Ensina a gente, a gente já toma o caminho certo para a nossa vida e não vai para o caminho errado. Acompanhamos a formatura de mais de 300 alunos que participaram do PROERDE no primeiro semestre nessa escola particular de Brasília. Prometo não esquecendo os ensinamentos recebidos. Não esquecendo os ensinamentos recebidos. Juramento feito, é hora de pôr em prática a decisão que tomaram, dizer não às drogas. O PROERDE é o programa O PROERDE é a solução Lutando contra as drogas Esse não há de ser mal Antes e depois da lei Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe! Mande um e-mail para antes e depois da lei arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri